Então, meu nome é Nádia, Nádia Lébide, eu sou tradutora, formada em Jornalismo, com mestrado em Comunicação e eu vim para ver a palestra da Saskia mesmo, já conheci o trabalho dela e, bom, gostei bastante da palestra dela, é uma pensadora bastante aberta, você consegue inferir diversos questionamentos a partir da fala dela e eu acho que é a importância desse tipo de evento justamente isso, né? Estipular pensamento, estimular raciocínio, bom, enfim, apesar da formação dela ser mais na sociologia, eu acho que é uma pegada no produto muito grande e, não é isso, de fazer pensar, né?